Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje a gente inicia o nosso conteúdo de Sekiro aqui no canal O lançamento do jogo está muito próximo e é um dos jogos que eu mais aguardo aqui de 2019 Com certeza você vai ver bastante desse jogo por aqui, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco do personagem principal que a gente controla, o Sekiro A gente vai trazer um pouco do seu background e tudo que a gente já sabe até o momento, beleza? Espero que vocês gostem, quem puder dar aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no Youtube Dito isso, vamos lá aos detalhes Começando pelo jogo em si, Sekiro Shadows Die Twice se passa no período Sengoku Um dos períodos mais estáveis da história do Japão, onde guerras ocorriam com grande frequência O personagem principal, também chamado de Sekiro, apenas para critério de curiosidade O seu nome na verdade deriva da junção de dois kanjis, né? Que é o primeiro Sek, deriva de outro kanji chamado Sekyuan, que significa um braço só, né? E o kanji Hou, que significa lobo, então Sekiro Quando interage com outros personagens, muitas vezes vai ser chamado de lobo, então por esse motivo Pela derivação do nome dele, ok? Ele já é um ninja experiente na timeline em que o jogo se passa E ele serve a um garoto que aparentemente é um lord, né? Provavelmente é um garoto de alguma linhagem sanguínea De algum clã importante, que deve ser explicado em maiores detalhes pela história Sekiro, ele vai seguir fielmente o código de honra dos ninjas, né? Então ele é um cara extremamente disciplinado, ele é um cara contido Porém, em momentos de missões, ele pode ser extremamente cruel E ele vai usar de todos os meios disponíveis para conseguir cumprir a sua missão, tá? Ele morreu em uma batalha contra o líder do clã China Isso aparentemente acontece no início da história E dessa forma o jovem que ele está incumbido de proteger Acaba ficando fora do seu controle, né? E aparentemente fica sob o controle dos inimigos Durante batalha também ele acaba perdendo seu braço esquerdo E ele ganha uma prótese em seu lugar após a sua ressurreição, né? Ainda não completamente explicado na história Sekiro aparentemente foi encontrado ainda bem jovem Em um campo de batalha Por outro ninja experiente Que é chamado de Deon, né? Que se você meio que traduzir É como se fosse um codinome aí de coruja No trailer que foi mostrado Deon faz um leve corte no seu rosto, né? Onde começa a sangrar E ele demonstra que no meio de todas essas batalhas No meio de tanta guerra Sekiro não tinha mais o que perder, né? E ele acaba perguntando Se ele queria se juntar a ele Sekiro aparentemente aceitou E foi treinado por Deon O próprio trailer finaliza com Deon citando Quando o encontrou no meio daquele campo de batalha Ele não tinha ideia do que Sekiro viria a se tornar, né? Ou seja, ele dá a entender Que ele se tornou um ninja Com habilidades gerais Muito acima das pessoas comuns E quais são as habilidades de Sekiro Que veremos aí em Sekiro Shadows Die Twice, né? Então, basicamente O braço que ele perdeu durante a batalha Dá espaço aí para as próteses E durante o jogo a gente vai ter diferentes próteses Que vão conceder diferentes tipos de habilidades de batalha, né? Isso aí a gente pode aprofundar em um outro vídeo Mas essas próteses terão mecânicas importantíssimas no gameplay E elas podem ser utilizadas em conjunto com a nossa katana, ok? Suas habilidades de batalha serão pautadas em postura de batalha Algo que é extremamente importante quando se trata de combates ninja, né? A postura é essencial para defesa e também para ataques efetivos O próprio Nioh oferece diferentes tipos de postura Como uma das principais mecânicas aí do seu gameplay Aqui a gente vai poder explorar e tentar quebrar a postura dos adversários E também, se os adversários conseguirem quebrar a nossa postura Estamos ferrados, né? A gente vai tomar bastante dano Além disso, existe uma espécie de senso Que é quando aparecem alguns kanjis ali no meio da batalha Sekiro tem muita agilidade Tanto para usar a katana como para bloquear os golpes dos adversários Pular entre várias partes disponíveis ali no jogo, né? Chegar em locais mais altos E ele eleva o suficiente para evitar danos também Quando sofre algumas quedas mais altas Ele tem a habilidade de ressuscitar em combate Que é chamada de Blood Smoke E que pode ser também assunto aí de outro vídeo, tá? Em mais detalhes Que é uma mecânica que vai ser bastante explorada Em Sekiro Shadows Die Twice Sekiro ainda abusa de tudo que está em volta do ambiente Então, gramas, palestelf, telhados, árvores Para sempre que possível conseguir matar os inimigos Antes mesmo que ele seja percebido Então, mais do que nunca O ambiente será o nosso aliado nesse jogo, beleza? Então, vamos utilizar de tudo que estiver disponível Para conseguir sobreviver E ir matando com calma ali Um por um, né? Limpando a área com paciência Deixando os inimigos mais fortes Posteriormente, ok? Então, esse é um pouco do background aí Do personagem principal Um pouco do que a gente já sabe dele Até o momento Para a gente iniciar o nosso conteúdo De Sekiro Shadows Die Twice Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários As impressões de vocês O que vocês mais gostaram do personagem Até o momento Se tem alguma informação Para complementar o vídeo Deixa aí também Para a gente conversar sobre isso Se você gostou Não esquece aquele like Que ajuda demais Se você não é inscrito Fica convite para se inscrever Se já é inscrito Dá um confere no sininho aí Das notificações Para não perder a notificação De novos vídeos Vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Tchau Tchau